Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as solicitações enviadas no YouTube, bombom de leite em pó. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, 300 gramas de chocolate fracionado, 4 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de manteiga. Usaremos também forminhas de papel para colocar os nossos bombons. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós colocamos o leite condensado, colocamos a manteiga e o leite em pó. Misturamos. Agora nós vamos levar ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ferver e cozinhar bem. Não podemos parar de mexer não, senão empelota, tá? Aí a gente começou a ferver. Vamos deixar mais um pouquinho até soltar do fundo da panela. É muito importante essa consistência para facilitar na hora de enrolar. Aí a gente está soltando do fundo da panela. Apagamos o fogo. Colocamos em um prato untado com manteiga ou margarina. Agora nós vamos deixar esfriando por uns 15 minutos. Se estiver fazendo muito calor em sua região, você pode deixar na geladeira. Aí gente, depois que esfria, fica nessa consistência aqui, ó. Nós deixamos um pouco na geladeira que hoje está muito calor aqui. Vamos untar as mãos com manteiga ou margarina para facilitar enrolar. Aí nós enrolamos, fazemos as bolinhas e vamos deixando aqui, tá? Nós terminamos de enrolar os nossos bombons. Agora nós vamos levar à geladeira, enquanto nós derretemos a cobertura de chocolate. Em uma panela pequena, nós colocamos água para ferver. Assim que começar a borbulhar, nós apagamos o fogo. E colocamos a panela maior, onde está o chocolate. Nós vamos desmanchar o chocolate em banho-maria. Só o calor que está vindo da água de baixo, olha, vai dissolver o chocolate. Aí gente, já derreteu todo o chocolate, olha. Você pode derreter no micro-ondas também, tá? Agora nós passamos os bombons no chocolate derretido e tiramos assim, olha. Vamos fazer assim agora com todos os bombons. Então nós terminamos de passar os bombons na cobertura de chocolate. Seca bem rapidinho, gente. Temos que ser rápido. Agora nós pegamos o bombom. Se vocês quiserem, pode tirar essa rebarba aqui, tá? Colocamos assim nesse papel bonito. E colocamos na forminha. Olha aqui, gente, como é que fica bonito. Vamos fazer assim agora com todos eles. Nós terminamos de colocar os bombons nas forminhas. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha que bonito que ficou nossa receita, gente. Uma mesa de aniversário, de casamento. Fica muito bonito. Vocês podem fazer pra presentear, pra consumo próprio, pra vender. E muito saboroso também. Você pode deixar fora da geladeira. E conserva por até sete dias. Lugar seco e fresco. Agora nós vamos partir pra vocês verem como ficou. Olha aqui, gente. O recheio fica consistente. É cobertura muito saborosa mesmo. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bombom de leite em pó. Uma receita muito gostosa. Muito fácil de fazer. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri